o Smart TV em promoção modelo Smart TV da LG de 65 polegadas o link tá aí na descrição uma das Smart TVs mais finas hoje no mercado em promoção no momento não compre Smart TV antes de conferir esse modelo o link está aí na descrição Smart TV LG 65 polegadas 4k modelo OLED com Wi-Fi Bluetooth hdr inteligência artificial dentro da linha fente o ai uma linha nobre de inteligência artificial onde você pode através do controle remoto o controle remoto Smart Magic da comando de voz para sua Smart TV chamar o YouTube Netflix Globo Play Amazon Prime vídeo Spotify tudo através do Google Google Assistente sistema do Google e também Alexa o link tá aí na descrição acesse de uma conferida aí no primeiro link da descrição Smart TV no momento modelo de 65 polegadas 4k da LG modelo OLED qualidade de imagem e som simplesmente sensacional o link tá aí na descrição deixe o like se inscreva no canal e se inscreva no canal e ativem o sininho até um próximo vídeo